O que você vai vendo agora, aquele que comandar a arbitragem é esse central posicionado para comandar aquele cerimonial que sempre chama atenção, esse é o árbitro de vídeo, esses que apareceram na tela, mas completando, nós temos árbitros de outras nacionalidades. Prodete, domina. GOOOOOOOL! APITA O ÁRBITRO, FIM AUTORIZA PINDA GLOBO, É BOMA ROLANDO PARA VOCÊ! E aí a chegada... Vai se movimentando, vai tentando encontrar espaços do rapaz. Tira dali, Sanches, já domina, mais uma bola longa, bate para o gol! Posicionamentos hoje, tá na beira do campo prontinho para entrar, chega rasgando e tirando ali. O juiz... O juiz...